Pessoal, bem-vindos então aqui a nossa série de vídeos sobre os instrumentos de política ambiental. E nós tínhamos visto alguns tipos de instrumentos fiscais, que eram as taxas, os impostos, os tributos no vídeo passado. E nesse vídeo nós vamos ver os instrumentos fiscais da categoria de subsídios, onde nesse caso o dinheiro, aqui entre aspas, de certa forma, ele flui do governo para as entidades privadas, os entes privados, principalmente empresas, mas também ONGs, organizações da sociedade civil, etc. E também seguindo uma classificação da OCDE, nós temos aí essas quatro categorias, que são as subvenções, os empréstimos subsidiados, os incentivos fiscais e as compensações financeiras, que são dados ou emprestados pelo governo para que essas entidades privadas adotem medidas para reduzir a poluição. Então, no caso das subvenções, o que nós temos é um empréstimo não reembolsável. E aí nós temos a financiadora de estudos e projetos do governo federal, que lançou um edital de subvenção. A data é um pouco antiga, mas é só para vocês verem um exemplo. Por exemplo, nesse edital, uma das modalidades de subvenção é para a adoção de planejamento ambiental por parte de empresas. E teve uma alta demanda, principalmente essa linha. Tinha outras linhas também, na tecnologia e tal, mas esse edital teve bastante demanda. Então, se as empresas adotassem, elas poderiam receber um dinheiro de uma maneira não reembolsável. Já os empréstimos subsidiados são taxas de juros que são concedidas abaixo das taxas de mercado. E aí nós temos aí uma notícia recente do BNTS, que reduziu o juro para empresas com desempenho ambiental e social geral, melhor que as outras empresas. A gente pode ter também um empréstimo subsidiado para algum tipo de projeto específico. Por exemplo, se algum dia o governo criar uma linha de financiamento com juros menores que o de mercado para a adoção de placas solares, para a adoção de tecnologias mais avançadas de tratamento de efluentes, coisas desse tipo. A terceira categoria são os incentivos fiscais, onde nós temos redução de impostos ou isenção de impostos pela adoção de medidas ambientais. E no Brasil nós temos aí esse exemplo do decreto que regulamenta a lei sobre o imposto territorial rural. E aí a gente vê que são excluídas na área que vai ser tributada, ou seja, o imposto territorial rural é como se fosse o IPTU para você que mora aí na área urbana, só que para a área rural. Então ele é proporcional ao tamanho da propriedade e tem aí algumas regras específicas. E uma delas é que, bom, as APPs e as reservas legais são excluídas. Se você não sabe o que é a APP e a reserva legal, vai lá no nosso vídeo sobre o Código Florestal da playlist de Direito Ambiental. As RPPNs, ou seja, se você submete um pedido e esse pedido é aprovado de decretar uma RPPN dentro da sua propriedade, essa área da RPPN é retirada do cálculo do seu imposto territorial rural. Então você não paga imposto sobre essa área que está preservada. Também, se você quiser saber o que são as RPPNs e saber um pouco mais sobre as unidades de conservação, também temos vídeos sobre isso na playlist de Direito Ambiental. Áreas de servidão florestal, ou seja, áreas que você, como proprietário rural, entre aspas, aluga para uma outra propriedade que não tenha, por exemplo, a sua reserva legal, para que ela sirva como uma reserva legal dessa outra propriedade, e isso também é excluído da área sobre a qual é calculada o imposto territorial rural no Brasil. Ou nós podemos ter compensações financeiras, especificamente. Por exemplo, o Brasil tem uma proposta que ele seja pago pela preservação de suas florestas. Seria o caso de um princípio que é o inverso do princípio do poluidor pagador, que seria o princípio do protetor recebedor. Nós temos aqui no Brasil um caso dos mais conhecidos, e tem muitos documentários sobre isso, inclusive um que ficou bem conhecido, é um documentário do Globo Rural, que eu vou ligar aqui no episódio, do projeto de extrema, um projeto que já vem de muitos anos, que chama Conservador das Águas. Se vocês entrarem no site do projeto, tem muita informação, como que ele funciona e tal, mas basicamente é, o proprietário que mantiver conservada a área de preservação permanente no entorno das nascentes e dos corpos d'água, recebe por isso. Às vezes as pessoas podem até criticar, falam assim, bom, mas ele já teria que conservar mesmo pelo próprio Código Florestal e tal. Bom, primeiro que o Código Florestal de 2012, ele deu uma diminuída no tanto que tem que ser recuperado, no caso de pequenas e médias propriedades. Mas, por outro lado, com isso você acaba dando um incentivo para que a pessoa realmente mantenha aquilo preservado, então é uma relação de ganha-ganha, ou seja, o proprietário ganha e o município ganha por melhorar a qualidade e a quantidade dos seus recursos hídricos. É um projeto extremamente bem sucedido, já foi premiado internacionalmente, é bem bacana de conhecer lá, eles têm um programa de visitas, e o site já dá bastante informações. Aí eu peguei esse outro exemplo aí, de uma viagem quando eu fui para o México, também desse esquema de pagamento por serviços ambientais, no caso também serviços ambientais hidrológicos, que era de uma região no norte do México, onde tinha esse pagamento, então tinha uma compensação financeira pela adoção de medidas ambientais protetivas. Por fim, nós temos uma segunda grande categoria de instrumentos econômicos, nós estávamos vendo até agora os instrumentos fiscais, vimos alguns no vídeo passado e outros até esse momento, mas a gente também tem os instrumentos de mercado, onde nas quais o governo apenas incentiva determinados tipos de mecanismos, ou às vezes o próprio mercado cria esses mecanismos, e eles ocorrem entre os agentes privados. Claro, os mercados, em boa parte do mundo, eles são regulados pelo governo, mas esses instrumentos ocorrem entre os agentes privados. Então, como exemplos, a gente tem esses todos aí, mas a gente vai tratar em detalhes cada um deles. Um deles é o sistema de depósito-retorno, que todos nós estamos acostumados aí, tem esses exemplos clássicos do casco de cerveja, ou do galão de água, ou do botijão de gás, nos quais você paga pelo conteúdo, mas o casco ele vai e volta, você não é o dono permanente daquele casco, ou daquele recipiente, e sim ele fica indo e voltando. Claro, a primeira vez que você compra, você tem que pagar bastante a mais para ter o casco, depois você vai só fazendo o retorno. Então, ele obriga, se você estabelece um sistema compulsório, se o governo estabelece que determinado tipo de produto tem que ter esse sistema de depósito-retorno, você obriga a reutilização por parte dos usuários e das empresas. Em alguns casos, isso emerge espontaneamente dentro dos próprios mercados. O governo também pode criar, entre aspas, um mercado de poluição. Nós temos diferentes subcategorias, que não vale a pena a gente ficar entrando aqui, quem tiver interesse pode procurar, tem uma vasta literatura sobre o assunto, mas basicamente, quando um governo cria um mercado, ou alguma entidade internacional, você cria uma licença de poluição negociável. Ou seja, eu, empresa, governo, entidade A, se eu atingir uma meta de redução de poluição, além daquilo que for estabelecido, esse tanto extra que eu economizei de poluição, eu posso vender. Ou seja, eu posso vender para alguém que não tenha conseguido atingir a meta, ou que queira expandir, ou que por algum motivo tenha poluído a mais do que o estabelecido. Então, eu negocio entre quem poluiu menos, vende esse débito que você tem, essa economia de poluição, entre muitas aspas, eu vendo para uma outra pessoa, eu negocio essa outra pessoa, que então vai ter uma licença de poluir um pouco mais. Então, eles atuam via quantidade de poluição, ou seja, eu vou, tipo, como se fosse vender uma ação, ou um título, que dá o direito a uma outra empresa, uma outra organização, poluir aquele tanto que eu consegui economizar. Onde que a gente já viu isso? Isso foi até mencionado, de certa forma, aí num vídeo anterior e tal, né? Onde que será que foi? O que que parece para vocês isso de quem polui menos, acaba vendendo um certo crédito para que outros possam poluir mais? Exatamente. O protocolo de que outro? Embora não seja criado o mercado dentro de um país, é um acordo internacional, que é onde você tem algumas categorias de países, que se eles atingirem determinadas metas de redução de poluição, tudo verificado e tal, é bem regulamentado o processo, eles podem negociar esses créditos de carbono com empresas ou organizações de países desenvolvidos. Podemos também criar um mercado de poluição, na verdade não é bem mercado da poluição, mas assim você criar um incentivo extra para que as empresas tenham práticas ambientais melhores. E uma delas é a criação de um seguro ambiental obrigatório. É como tem um projeto de lei aí de 2018, que chegou na Câmara dos Deputados, Ainda está a intermitação, então a gente não teve nenhum avanço, e aí já é uma imagem que você pode extrair dos projetos de lei dentro da própria Câmara dos Deputados, onde ele exige o seguro ambiental nos casos em que a empresa tem que fazer um EIA-RIMA. E por que isso incentiva a adoção de práticas melhores por parte das empresas? Porque as empresas seguradoras, elas atuam, elas preferem não ter que pagar o seguro. Então o que elas fazem? Quando você tem uma situação de maior risco, elas colocam um custo no seguro maior, e elas também fiscalizam as empresas. Então as empresas, para não ter que pagar um seguro ambiental mais alto, vão tomar medidas mais protetivas, e com isso o seu seguro cai. Quem está familiarizado com o seguro de carro, sabe assim que dependendo da sua situação de risco, ou seja, homens têm um seguro de carro mais caro que mulheres, porque as mulheres são mais cuidadosas na direção, pessoas mais jovens têm o seguro mais caro, porque elas têm tendência a adotar mais comportamentos de risco, se você usa o seu carro para trabalho, o seu seguro é mais caro, porque você vai rodar mais, se você tem garagem em casa, o seu seguro cai, porque você vai ter menos chance de roubo, se você tem garagem no trabalho, mesma coisa. Então o risco acaba determinando o preço desse seguro, então as empresas, para pagarem menos seguro, vão tentar reduzir o risco, adotando medidas de prevenção, e de precaução, para que reduza a chance de ocorrer algum problema ambiental. Então esse é um mecanismo extremamente eficiente, tomara que esse projeto de lei ande mesmo, aqui no Brasil. Temos outros dois mecanismos, que os governos podem utilizar o seu poder de compra para induzir um mercado, aí no caso um mercado verde, para que reduza a poluição. Como que funciona isso? Gente, se a gente parar para pensar um pouquinho, o maior comparador em qualquer país do mundo, e vamos pegar aqui o nosso exemplo do Brasil, o maior comparador que existe são os governos. De qualquer coisa que você pensar, sabe, até o item mais trivial, quem compra mais papel higiênico no Brasil? Os governos, porque aí você pensa, governo federal, governos estaduais, governos municipais, todas as secretarias, todos os órgãos, empresas públicas, tudo precisa de equipamento, de produtos de limpeza, computadores, até celulares para comunicação, qualquer coisa que você pensar, o maior comprador, 99,9% dos casos, vai ser o governo. Ele que tem, então por esse poder de compra, ele pode induzir, por exemplo, num determinado pregão de compra pública, ele fala, não, por exemplo, eu vou só comprar papel sulfite que seja reciclado. Pronto, isso cria um mercado enorme para esses produtos verdes e cria uma desvantagem, porque aí você vai ter um ganho de escala e as empresas vão ter um incentivo para produzirem esses produtos. Então, usando o poder de compra, os governos podem induzir comportamentos das empresas, gerando uma produção maciça de itens de baixo impacto, reciclados, reutilizados, etc. E com essa redução de preço, a sociedade pode se beneficiar, porque aí ela também vai ter acesso a esses produtos com preço reduzido. Ou os governos podem também criar ou sustentar mercados específicos, por exemplo, estabelecendo uma política de preços mínimos ou subsídios, como a gente já viu. Eles podem auxiliar determinadas empresas diretamente, com um apoio técnico ou até um apoio financeiro. É importante falar que todos os instrumentos podem atuar em conjunto, tá, gente? Eles não são instrumentos separados. Eles podem, por exemplo, fazer uma coisa que se chama responsabilidade estendida do produtor. Ou seja, um determinado produtor de um, vamos supor, vamos imaginar a indústria de celulares. Se você coloca uma normativa pelo governo que aquele produtor de celular, ele é responsável por toda a vida útil do produto e pela coleta e tratamento adequado depois que acaba a vida útil do celular ou da bateria, isso chama responsabilidade estendida. E com isso, obviamente, você vai determinar o mercado para essa coleta toda e o mercado para o tratamento adequado desses resíduos. Então, aí, a gente encerrou esses instrumentos mais clássicos e em breve, num próximo vídeo aqui na nossa playlist, vocês vão ver alguns outros instrumentos mais específicos.